Glória a Deus, amém? Festa bonita, né gente? Nós continuaremos adorando ao Senhor neste momento que o nosso dízimo nos oferta. Quem está alegre aqui? Deixa eu ver, quem está alegre aqui? Eu estou me sentindo na década de 70, quando eu tinha 15, 16 anos. Que maravilha, gente! A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 116, versículo 12, que daria ao Senhor, por grandes benefícios que Ele tem feito para nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 1ª Crônicas, a partir do versículo 9. Amém? Gente, continue dando glória a Deus, porque o Espírito Santo está aqui, tá bom? Não se despeça, porque Ele vai fazer maravilha aqui no nosso meio. Amém? Então vamos aqui. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Esta passagem aqui é quando o rei Davi, com sua idade avançada, passando seu reinado para Davi. Mas Ele convidou todo o povo israelita naquela época para adorar. Isso foi uma coisa que Ele sentiu no coração e chamou. E Ele, logo em seguida, nós acompanhamos aqui, a partir do versículo 19, a sua oração. Teu Senhor é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Por quê? Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por sobrechefe, por chefe sobre todos. Amém? E lá no versículo 14 Ele fala, Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos Tu damos. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quando a gente fala que lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, a partir do verso, deixa eu acompanhar aqui, senão eu não vou falar errado aqui. Calma aí. Amém? A partir do 7, né? Na parte B, né? Porque Deus ama a quem está com alegria. Quando o povo está com alegria e Deus tem a maior satisfação de abençoar o povo. Porque tudo que nós temos vem da parte de Deus, não é verdade? Até o nosso respirar, né? O oxigênio que está aí vem de Deus. Que até tem uma história de um senhor que estava no hospital. Aí ele estava com os aparelhos ligados e ele respirava por esses aparelhos. E dentro disso, chegou a enfermeira e ele perguntou para elas assim, Escuta, isso aqui é muito caro. Eu pago tanto por esse aparelho para me dar esse oxigênio, me dar esse ar que eu estou respirando. Essa sim, realmente é. Mas não é porque eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Porque mais grande é o senhor que nos dá 0,800 esse ar que nós respiramos. Amém? E neste momento eu chamo vocês, né? Todos, né? Como Davi chamou a todos, né? Naquela época, nós faremos hoje que iremos dar o melhor para Deus. Todos contribuíram. Aí o senhor, atrás da cadeira, tem um envelope. Vocês podem pegar para estarmos adorando a Deus. E vamos orar neste momento, tá bom? Vamos ficar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, te adorando, Senhor, com o dízimo e com as ofertas, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente e ricamente, Senhor, o teu povo. Nesta noite, Pai querido, porque está adorando ao Senhor com o dízimo e com as ofertas, com alegria no seu coração. E que o Senhor venha derramar bênçãos e medidas sobre o teu povo nesta noite, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, repreende o devorador, migrador, cortador, destruidor das finanças, Senhor, de cada um aqui do teu povo, Pai querido. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida desta igreja abençoada. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui adorar o Senhor. Amém?